Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos pegar em 60 ali, tá massa, tá o MEC, o MEC e o Nelson nos acessam, fechou aí irmão, como é que tá? 25 LCD, pegou quanto, tá quanto, quem que tá comigo aqui, é o Guilherme né, sei não, eu acho que é o Rafael, Rafael, pegou quanto já, acho que aí o Rafael morreu, ele não tá na call não, ele tá num jogo só, pegou quanto aí Rafael, oi, pegou quanto aí já, pegou essa mano, é, vou ver aqui no inventário, vê aí, 80, 80, então vambora, vambora, peraí que eu apertei o botão esse aqui, pra colher, daquele pig mano, não muda nada, bom mano, vamos sair daqui, vamos lá processar na quebrada, e como, o bagulho vai ser louco mano, salve salve pro Alen aí que seguiu nós mano, tamo junto, partiu com uma entrega, um quilômetro, 800, cê tá doido, caralho, quem passou de moto aqui? O pai né, quase que eu bato no C, temos que ficar ligado com os homens, a moto aqui no meio do nada, quase é meia noite, aquele pig, caralho, vim entregar o bagulho no cabineiro, velho, vim, naquele pig, o barbero como, chapadão, vendo os prédios derreter, hehehehe, como, chapadão? Chapadão, chapadão de linguiça, chapadão de delvalip, eita piga, ai é troll, 59 mil e 200, eu vou ter que chamar o mecânico, 10 LCD, a boca aberta, tem 4 aí, tem o que? 4 LSD, dá, esquece, esquece, tem, 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 vambora, vambora, caraca mano, bati o carro, isso muito burro mano, tem como usar LSD não? muito burro rapaziada, bati o carro, já era, pra pistola lá, salve salve pra geral que tá entrando na área, cara, ai tava, par... paciata cê pica, os degraus, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, quebrou o bagulho mano, cê viu Whivus quebrou mano, pô fô pra caralho, vamo lá na favela processar vamo, passou o pacão velho, tá escuro o pacão? Beleza, tô indo, tá marcado já, Olha lá. Enguissou, enguissou. Fudeu o chat da live, enguissou, mano. Que pode, cara, é isso? Vou ter que colocar no note aqui, ó. Aí eu consigo lembrar o chat da live. Aí, vou passar a live do Luiz aí, depois vocês colar lá, velho. Pra dar uma fortalecida com o cara. Entende? Vambora, mano. Tá ligado, mano. Tá ligado, mano. Ah, tô gravando pro YouTube também, mano. Caralho, é tudo junto? Tudo junto e misturado. É que no YouTube eu tô maior que na Icecraft, tá ligado? Daí eu chamar rapaziada do YouTube pra cá. Qual que é o seu canal na Icecraft? É... Gaúcha. Pois te manda. Gaúcha? É. Processar aqui, mano. Já vamos comprar as armas, já vamos meter como? Os tirotei. Ele tem um assalto na rua, como? É. Já vai logo fazer uma loja. Dois dentro e dois fora. É, tem que ver as negras, né? É gaúcho o quê? Só gaúcho. Eu mandei o... Eu mandei o link pro... Calma, é que eu já mando. Ele já manda, hein? Só deixa eu fazer essa entrega aqui. Tá jogando rapaziada que eu encontrei no Discord do servidor, mano. Os caras do servidor mesmo. Ah, cadê, Guilherme? Tá ligado, rapaziada? Os caras do servidor mesmo. Toma um aí. Toma um aí. Cês tão perdendo, mano. Rapaziada, o YouTube tá perdendo aqui o bagulho. Ele tá ficando louco no Icecraft, mano. Tá brotando hoje... Carai. Dá pra não aí meter a joalheria também com o bagulho e ficar louco. É ruim que a joalheria é ruim, né, não? Tem essa lojinha aqui. É, não. A joalheria é... É, essa aí é mais... Maimeca, né? Tem a lojinha ali do bagulho ali da facção. É, essa mesmo é da favela aqui. O bagulho é... Louco. Nossa, é essa da favela que é bom, hein? Que eu sou um putz lá de cima. Silvio Santos indo na TV, mano. Os caras falando que tá passando Silvio Santos na TV de alguém, mano. É do Guilherme, mano. Carai. O que que é dinheiro? Ele chegou no inventário, não pode encher, mano. Cadê Fins? Manda o bagulho, manda. Já mandei, faz tempo. Aquele... Inventário cheio, vou ter que jogar no combo. É... 60... 60... 60... Caralho. 67200. Cabe falar número, não, caralho? Não. Não estudou, né? É... Beleza. Vamos ver... Que agora o bagulho vai ter que ir, mano. Caralho, tem o porra de um Fusca aqui, velho. Agora o bagulho vai ter que ir. Caralho, cadê o Omega? Deixou lá? Omega 3. Ô, Omega, nós como? Eu bati ele na parede. Roubou um Fusca, né? Roubemos um Fusca. Deixa eu ver que não pode dar inventário cheio, não. Só com oitenta mil ali, só me cobrou um barraco. Que isso? É oitenta mil um barraco ou não? É. Tem que vender aonde? Vendem numa vez só esses negócios ou tem que vender pra cara na rua? É, venderam pra cara pra rua. Vai ter entrega, tá ligado? Tipo uma missão. Ah, tô ligado. Ah, nem porra. Caraca, mano. Você morreu? Por que você me mata? Não, nem bati no bagulho, caralho. Aí tão fazendo merda no rolê, mano. Quase que me mata, velho. Caralho, amor. Tá bom. Só porrada maluca. Tira porrada de bomba, mano. Nem rei nem no bagulho, caralho. Não, bosta. Foi logo de boca. Mano, para aí não, longe, velho. Outra bomba que estourou. O meu bagulho tá dando sempre inventário cheio nessa merda. Olha, eu já vou pegar a grana aqui e já desembola a pistola aí. E a parra não mete bala. Vamos porra aqui meu barraco. Tá com como? Mano. Ih, cara, já comprou barraco aqui, hein? É isso aí, você tá brabo, pião. Aí não tem. Aí tá nervoso como sempre. Caralho, boca aberta. Eu compro meu barraco. Comprou, comprou o barraco. Ó, o meu é esse barraco aqui. Eu vou até falar pra depois o cara é o número dele. Foi aqui o meu do lado da casa. O meu é o 28. Foi tu que comprou o boca aberta? Vou ter que comprar um barraco pra mim, mano. Só se, tipo, a gente compra um mesmo. Só se não tiver mais, mas se não tiver, o 28 é mesmo. Sua entrada foi recusada. Foi aí, ou boca aberta? Louco de café batindo ômega, mano. Não certeza. O que que é isso aqui é raspado? Ah, é 38, né? É. Comprar pistola comum mesmo. Nossa, tem uma entrega lá na barragem, viado. Ah, nós vai, nós vai, pô. A hora que nós vai, nós vai. É, da malícia, filha. Sai daí, senhor. Caralho, pistola do pente alongada ainda. Vai mexer. Calma aí, fi. Com lanternona. Aí, aí, vou meter o medo no Rafael. Qual que é a cena da lanterna disso aqui mesmo, velho? Ei, ei, ei. Vai da coreana. Ah, maluco, mano. Ah, é, é. Letra E. Sai daí, tira essa luz. Não, não tem caô não, mano. Vai ter... Naquele lugar, achar os carros. Agora, nós tá pronto pra trombar, conso. Vem daí, vié. Não tem, pô. Não tem. Pode vir, defuso, o que quiser. A bala, nós vai trocar bala até agora. O limite, eu vou usar o assalto, Clem. Cheguei, cheguei, Clem. Desça, Rui, desça, Rui. Calma, eu vou vender só esse LSD que tá com a minha mão, ok? Falta só duas viagens. Deixa eu ver aqui. Ah, vou sair vender também pra arrumar um dinheiro. Só é, só eu tô com três e só. Pra fazer um corre. Pra fazer o corre, pia. Não tem. Ah, então eu vou ali me curar no hospital, rapidão. Não tem erro. Eu também tenho que me curar. Vou só terminar aqui os bagulhos tudo, aí não faço. Eu já vou lá. Boca aberta e boca fechada. Qual que é, boca aberta? Vou pegar, vou pegar. E essa moto aqui, dá pra catear ela? Pra dar um grau? Tá. A XJ? Não, não. É uma Z. Então, tô com o meu interfone. Qual que é a fita? A XJ dá pra pegar. Dá, vai, pega aí. É o que, Guilherme? Então, eu tô com o meu interfone aí. É, eu, eu. Não pegar e não fazer bagaceira comigo. Ah, tem um bagulho pra vender aqui na esquina, não? Vai dar dinheiro sujo ou já vai dar dinheiro limpo? É dinheiro sujo. Ó, tá tendo sirena aí pra cima, filhão. Ó, os homens ali, ó. E os homens lá atrás, lá? E os homens lá atrás? Caralho, agora eu fiquei sem moto. Tô fazendo uma entrega no meio da avenida, assim, ó. Pé da concessionária. Tá, atrás da minha moto aí, Luiz, cara aí. Calma aí. Pô, todo mundo arrumou uma pistola já, velho. Comprei que se der algum B.O., nós leva pra favela. Polícia, que que, velho. Tô aqui no... Em cima do bagulho aqui, né? A minha eu deixei na casa rapidão, só pra mim ir lá no hospital. Nossa, lá a animação. O mundo foi entregar. Hum, tô ligado. Eu já tô pronto já, ó, filho. Eu vou só guardar esse dinheiro sujo aí. E... Peraí, eu vou levar a moto lá pra tu lá. Eu só vou... Eu só vou lá me curar e já pega a pistola e cê vem comigo na garupa. Demorou. Deixa eu ir pra favela. Cadê tu? Coloca a máscara. Tô aqui na favela. Máscara que tem barra máscara. É nós de moto, é nós de moto. Ah, eu sei. Só no Metropela. Eita pega. Vou comprar uma moto pra mim, baratinha. Pra dar uma. Essa aí é barata, cara. É 20 mil. XJ? É. Vou lá comprar lá, então. Vão lá comigo lá. Vamo lá comigo lá comprar. Comigo? Eu? Vamo lá, bro. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá também comprar. Calma aí, rapaz. Calma aí, calma aí. Cheguei, cheguei. Quer que eu vou com cês lá? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo tudo. Vamo no bonde, vamo no bonde, pô. Espera que eu... Deixa eu guardar esse dinheiro aqui. Pega o apelo lá. Vamo no bonde aqui, cara. Não podemos ir solo não. Vamo tudo no bonde. Pega, pega o dinheiro aí. Pega o dinheiro aí no bonde aqui já. Deixa eu pegar aí. É 20 mil mesmo? 20... Pega 25 mil. Beleza. Deixa eu tirar. Se comeu. Deixa eu ver. Deixa eu ver quanto que sobrou aqui no banco, né? Eu acho que é... Sobrou 25, 22. Vambora, vamo lá. Vambora. Fica bem aqui, cavetão. Vambora, vambora. XJ, tá naquele pique, mano. Aquele pique não muda nada. Acabou o café aqui hoje. Cadê o Rafael? Cadê o Rafael? O Rafael tá imbongando aí. Cadê ele? Não, chama ele aí. Vocês mesmos lavam o dinheiro ou tem que lavar lá na coisa? Eu vou arrumar o cara pra lavar pra nós. Aí, humilde. Caralho, por que que ele não entra no Discord, Fins? Por que que tá em calma ali com a DM? Aí, humilde. Aí, se achar alguém, pá, lavar o bagulho e ficar bravo. O gerente do PCC, que porra é essa? Vambora, vambora, vambora. Vamo lá comprar a XJ lá. É o poder da XJ, pô. Maluco. Tá com a pessoa lá, né, Guilherme? Tô. Aí, eu tô sem nada. Tô só com dinheiro suje. Eu tô sem nada, eu tô sem nada também. E eu vou ter que botar... Pra dançar, polícia vir nosso. Não, eu vou botar logo já no bão. Viado, vai devagar, viado. Que eu não sou... Vai me derrubar, pô. Pô, o bagulho vai ser louco, mano. Comprou a XJ, não tem. É aqui mesmo que compra, né? É aqui, aqui, aqui. Tem uma escaladeira. Vou ali me curar, Guilherme. Vai lá pra favela, vai lá pra favela. Eu vou me curar também. Cadê a XJ aqui, que eu não tô achando? Aqui, ó. 24 mil, XJ. E a Hornet, uns 32. Pra XJ. Comprar, e veículo possuído. Aquisição nova, mano. Eu vou ficar bravo já. Vamos abrir aqui. Vai pegar. Três rocãs em PTR. Você não tem um veículo perto de você. Ah, eu fiz três rocãs em PTR. Cuidado aí. Hum.